Senhoras deputadas, senhores deputados, população de São Paulo que nos prestigia com sua audiência na rede Alesp de comunicação, hoje 14 de outubro de 2020, uma quarta-feira, 14 horas e 39 minutos. O que nos traz hoje aqui, novamente, é o projeto de lei 529. Porém, vou falar mais dele na lista suplementar. Neste momento, nós vamos falar do veto que ocorreu ao meu projeto de lei, o 317, que tem tudo a ver com o 529, como veremos a seguir. Então, está aí, houve uma proibição, uma não autorização ao projeto de lei 317 de minha autoria. Se não vejamos, o governador do Estado de São Paulo vetou, ou seja, não autorizou o projeto de lei de autoria do deputado Castelo Branco, aprovado nesta Casa, no dia 15 de setembro de 2020. Este projeto de lei visava alterar o fundo penitenciário do Estado de São Paulo, FUNPESP. A medida previa estabelecer uma nova hipótese de destinação dos recursos da Fundação Penitenciária do Estado e consistia na instalação, custeio e manutenção do bloqueio de sinais de celulares em estabelecimentos penitenciários. O projeto previa, inclusive, que fossem utilizados recursos provenientes do FUNPESP para esse tipo de serviço, ou seja, bloquear celulares do crime organizado. A intenção do projeto, além de atualizar e modernizar a legislação vigente sobre o fundo, é impedir que presos, principalmente as lideranças do crime organizado, tenham acesso a conexões, a rede de celulares e, com isso, comandem o crime organizado de dentro das 171 unidades prisionais do Estado de São Paulo. É importante registrar que, apenas no ano de 2020, esse fundo penitenciário já tem uma dotação orçamentária de aproximadamente R$ 20 milhões. Entretanto, este fundo já arrecadou, excepcionalmente, mais R$ 41 milhões, uma vez que o governo federal transferiu R$ 34 milhões do Fundo Nacional para o Fundo Estadual Penitenciário. Ele se opõe com um veto total. O governo comete mais um grave erro e depois quer a simpatia deste deputado. Se não usa a verba destinada para esses recursos, ele está endossando o crime organizado? Essa é a pergunta que eu faço à Secretaria de Segurança Pública, inclusive. Por que ele não autorizou? Ele alega que o recurso já foi gasto. Gasto com o quê? Na mensagem de veto do governador, que está aqui publicado no Diário Oficial, aqui, por favor, câmera. Aqui a publicação do Diário Oficial, do veto do senhor governador. Ele justifica que isto é competência privativa do chefe do Executivo, para exercer a direção superior da Administração Pública. Além do mais, ele cita que o PLD respeita as limitações decorrentes do princípio da separação de poderes e do princípio da reserva da Administração, que impedem a ingerência do Poder Legislativo em matérias sujeitas à competência do Executivo. Ou seja, este aqui é o quadro de receitas arrecadado em 2019. Olha só. Vale lembrar que o grande parceiro da transferência de recursos do FUMBESP é o Fundo Penitenciário Nacional. É dinheiro que o governo Bolsonaro mandou para o governo do Estado de São Paulo, para que fizesse bom uso desse recurso, coisa que ainda não fez. Olha aqui. Também aqui nós temos outra passagem das unidades federativas para o sistema prisional. Este é apenas um dos muitos problemas constatados no Tribunal de Contas da União. Estão aí várias provas de que dinheiro não falta. Terminando, senhor presidente. Pode ir. Quem ganha com este veto do senhor governador, nobres deputados aqui presentes, é o crime organizado. Parabéns, governo do Estado de São Paulo. Primeiro, justificativa errada, porque é poder do Legislativo liberar dinheiro de um fundo que não era previsto para isso. O advogado que fez isso aqui deveria ler melhor. É, para mim, incompetente. Em segundo lugar, senhor governador, presta atenção no que o senhor acaba de fazer. O senhor vem falar mal do STF e faz a mesma coisa em São Paulo. Parabéns por ajudar o crime organizado.